Olá amigos, aqui é o Adilson Zirad, estou aqui na praça, todo mundo fala pôr do sol, né? Mas essa praça não é pôr do sol, essa praça aqui é a praça que fica aqui próximo à Torre da Transamérica, né? Estou de máscara porque a pandemia prossegue ainda, embora não tenha ninguém próximo aqui, não sei o Yuri Hadi, que tá aqui no banco de trás com o seu penteado Edmil, né? E nós estamos aqui hoje, é um sábado dia 10, sábado dia 10 de agosto de 2020, são quase aí, estamos caminhando pra duas e meia, três horas da tarde quase, né? Duas horas, o Yuri Hadi tá dizendo que são duas horas da tarde. E nós vamos fazer um passeio aqui, vou dar uma voltinha com o Yuri aqui, da hora, tranquilo. É a tour por São Paulo, uma tour legal, uma tour descontraída, gostosa. Aqui é o bairro da Lapa, tá? É uma divisa de zona oeste com zona norte de São Paulo. Aqui já é mais tipo oeste mesmo, né? Tá bom? Vamos lá então. Tá bom? Obrigado.